Como é que é meus amigos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Ora cá estou eu, no sábado de manhã, no caminho da regulosa Serra das Minas para ter com o meu amigo Eduardo o módulo a finalizar a minha DN01. Vou estacionar aqui a motinha e de seguida cá está ele. O Eduardo é iniciar os trabalhos que tem para o dia de hoje. Este vai ser um vídeo pequeno. Mostrar o processo de finalização da DN01. No qual espero que o desfrutem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O processo de montagem das jantes. Eu irei só filmar de um lado. Porque os restantes são exatamente a mesma coisa. E achei que não deveria estar aqui a apresentá-los. Por favor. Não sei acompanhar aqui. E comparar esta nota. Está é esse? Ah pois é, assim ficava mais giro. Prontos, depois aqui tens aqui também o e-tring, como vou fazer, então isto serve de miras e depois o vermelho. Ok, é os pontinhos que batem batem, não é? Exato, e este vai coincidir aqui por cima. Ok, fica no sítio. Depois fica mais giro se ficar o... Aqui a acompanhar isto. Sim. Ah, sinto-te. Aí. Ah, sinto-te. Hoje o vídeo é próprio. É fácilimar E pronto pessoal, com estas imagens da finalização do capacete Fica concluído o meu projeto para a DN01 Espero que gostem, subscrevam, deixem comentários E até uma próxima